Música Muito bem, Sônia. Parabéns aí, estou vendo aí na minha edulada, você, a turma de professores, aí, compondo, realmente, junto com os alunos da licenciatura em Física, que é fantástica a sua oferta de Física aí na região do Mato Grande, para suprir a necessidade de professores qualificados das escolas públicas, principalmente nessa região, que faltam professores de Física, Química, Matemática e Biologia. Já estamos recebendo o seu sinal. Então, novamente, não sei se é que eu faço. De novo, de novo, professor Ali, bom, bom. Bom, então, boa noite a todos. O professor Lerson não pôde permanecer no campus, estava até pouco tempo organizando as questões aqui do nosso campus. A professora Josiana, que é diretora acadêmica, ela está no campus central, também dando suporte às nossas turmas que estão lá no campus central. E aí, por esse motivo, eu fiquei nessa posição de substituí-los e desejar a todos vocês aqui no campus as boas-vindas, desejar que esse período que vocês estejam aqui conosco seja um período de muito estudo e também de muita alegria na vida de todos nós, né? Tanto de vocês, alunos, quanto também de nós, servidores. Então, a gente teve esse momento aqui da videoconferência com a presença de nosso reitor e, posteriormente, nós também vamos ter uma programação nossa aqui interna que eu acho que eu já vou adiantando aqui a conversa com vocês, porque aí, acho que a gente está terminando, né? Agradecendo a minha presença. Bom, e vamos convidar também a coordenadora do curso de produção floral, a professora Nara. Bom, então, aqui é só para vocês visualizarem já com os nossos amigos. Então, a gente faz essa organização rápida assim. Os veteranos que estão expulsos aqui da auditoria, por favor, educadamente expulsos. E os novados, né? Quem está iniciando, permanecem aqui. Bom, então, boa noite a todos. O professor Lerson não pôde permanecer no campus, estava até pouco tempo organizando as questões aqui do nosso campus. A professora Josiana, que é diretora acadêmica, ela está no campus central, né? Também dando suporte às nossas turmas, que estão lá no campus central. E aí, por esse motivo, eu fiquei nessa posição de substituí-los e desejar a todos vocês aqui do campus as boas-vindas. Desejar que esse período que vocês estejam aqui conosco seja um período de muito estudo e também de muita alegria na vida de todos nós, né? Tanto de vocês, alunos, quanto também de nós, servidores. Então, a gente teve esse momento aqui da videoconferência com a presença de nosso reitor. E, posteriormente, nós também vamos ter uma programação nossa aqui interna que eu acho que eu já vou adiantando aqui a conversa com vocês, porque aí, acho que a gente está terminando, né? Agradecendo a minha presença. Bom, e vamos convidar também a coordenadora do curso de produção floreal, a professora Naya. Bom, então, aqui é só para vocês visualizarem, já com os nossos amigos. Então, a gente faz essa organização rápida assim. Os veteranos que estão expulsos aqui das auditórias, por favor, educadamente expulsos. E os novacos, né? Quem está iniciando, permanece aqui. O trabalho, né? Do produtor cultural. Queria saber se vocês já têm uma ideia do que é esse profissional. Tá bem? Pelo que eu sei, assim, uma pessoa que estuda a produção cultural vai ter, né? É uma parte... Ai, não, é que eu falei, falta um alto. É pelo que eu vi e comecei, né? Com as pessoas, assim, fundamento da dança, né? Com o teatro, é a história da arte, é direitos autorais, né? Mais ou menos isso. É, mais pra frente. Pronto, esqueci. Mas, assim, com relação ao mercado de trabalho, você tem alguma ideia do que um produtor cultural faz? Alguém também, se quiser ajudar? Eu acho que todos, assim, eventos, né? A área de artes clássicas, de arte... Então, isso foi o que eu li lá no... Eu tava lá, né? O de 2009, o projeto era esse. Tá, a gente vai falar um pouquinho disso também. Alguém mais quer colocar alguma ideia que tenha sobre o produtor cultural? Então, vamos lá. Bom dia, como a gente chama. Vocês saem com certificado de curso superior, mas não de bacharel. No caso, por exemplo, a diferença do curso que eu fiz, eu saí como bacharel. É um curso um pouco maior, de quatro anos. Tem um pouquinho mais de disciplina, mas, assim, as disciplinas são muito parecidas com as que vocês terão aqui. A área de atuação desse profissional é muito ampla. Como alguns de vocês falaram, trabalhar com eventos, né? Produzir eventos de dança, de teatro, de música. Mas também não só isso. Durante todo o curso, vocês vão começar a perceber, durante as disciplinas, que a gente vai estar fazendo, vai estar voltando muitas vezes o estudo com o pensamento crítico do que é a cultura. Então, é importante vocês saberem estar produzindo eventos lá fora, saber administrar bem, gerir bem esses eventos. Mas também é importante vocês terem um pensamento crítico do que é a cultura, de qual o papel da cultura no nosso país, o que são políticas voltadas para a cultura, o que o governo atual tem feito para a cultura. E onde esses eventos podem modificar, ou tem relação com a cultura. Exato. Então, assim, vocês vão ver que é muito mais do que apenas produzir eventos. E que antes de vocês estarem produzindo esses eventos, vocês têm que ter todo esse pensamento reflexivo para vocês chegarem aonde vocês querem, num efeito, seja ele pontual, seja ele de continuidade. Então, é um processo, assim, que eu confesso que demora um pouquinho. Mas a gente vai tentando unir a parte mais reflexiva, mais teórica, com essa parte prática. que vai dar envasamento prático para vocês. Esse curso tem a duração de três anos, como eu falei, a forma de ingresso se dá através do Enem, que eu acredito que seja o caso de vocês, ou é o ingresso que já vem na instituição. Eu ia falar isso depois, mas... Essa matriz do curso, ela foi feita... Está escutando? Bota o microfone. Não vai se eu conseguir ligar. Aqui em Power, eu acho que ele acabou da ATR. E aqui? O que foi? Uma análise desse projeto. Nesse projeto? Esse projeto. Para, gente. Viu a tirar minha foto? Olha, meu nome é Karol, sou veterana, não sei se... Ai, quer não falar? Vai, Karol se apresentar. Milena falava. Durante um período... É, eu também nunca falei. Brincadeira, deve comer dia de aula que eu falo mesmo. Sim, Milena era muito tímida, passou um semestre sem falar nada, certo? E no curso de teatro, fez com que todo mundo ficasse bem mais... Diga aí, a gente tá ajudando. Eu tô desinibida. Isso. A gente fez vários... É porque a Josi não terminou, mas a gente vai apresentar em outro momento nossos trabalhos. Não é pra imitar, não é pra ajudar. A gente produziu várias coisinhas de teatro, assim, com... Era com... A prática do teatro. A gente tem que atuar, procurar, figurinos. De acordo com o que a professora... O... Agrade. Os assuntos, os assuntos que eu ia falar. Os assuntos da professora Keyla. A gente foi fazendo os trabalhos e foi massa, assim. Foi muito bom a prática. Pessoas que eram muito tímidas, fez produções ótimas. Eu fiz uma produção massa. Tô brincando. Você fez o Negrinho? Não. Não, eu não. Esse já foi o projeto integrador. A gente... A gente tem a oportunidade de, a cada semestre, mostrar alguma coisa. Se vocês têm alguma ideia de algum projeto, a cada semestre vocês podem mostrar ao professor, eles vão avaliar. A gente tem a oportunidade também de aplicar isso aqui também, assim, algumas oportunidades de... Como o Negrinho, foi um projeto que os alunos, que eram do terceiro período, eles conseguiram apresentar aqui. Eles produziram tudo. Que produziram aqui. Que foram atras de atores. Que foram atras de sonoplastia. Também. A gente... O campus aqui também foi ser novo. Não só o curso, mas esse campus é muito novo. Então, a gente tá tendo oportunidade dentro do Instituto. Ano passado, a Espoteca é a feira de ciências do Instituto. E eles deram pra gente, pros alunos de produção cultural, o presente, a responsabilidade de fazer toda a programação cultural lá do palco. E eu fiquei, junto com os alunos, coordenando. Perfeito. Teve uma programação que não foi de aula passada em 60? Não. Não. Foi no centro. Foi lá no centro. Aqui também tem uns que... Mas aqui já aconteceram outras coisas, que os alunos estão sempre envolvidos. E desde o ano passado eles falaram que esse ano seria tudo aqui, que aí a gente teria condições de programar mesmo do jeito que a gente... que a gente fizer. Já que lá a gente só teve um pequeno espaço de palco e aí a gente fez a programação. Automáticamente, você precisa fazer o cadastro? Não, você não vai fazer o cadastro. Tem que fazer o bíblio até. Você traz o programa, então, o número da sua matrícula e o documento com foto. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau! слова